Eu morro de medo de estar assim na floresta, mas não deixe de vir, né? Oi, oi, tudo bem? Meu nome é Jéssica Fischer, bem-vindo ao meu canal e hoje, menina do céu, nós estamos indo, dá pra ver a estralha aqui atrás? Não! Acampar! Hoje estamos indo numa praia acampar aqui na Califórnia, o nome do lugar chama... Lost Coast Lost Coast, a costa perdida E nesse lugar não pega celular, não pega nada Só sair, minha filha, desconecta, relaxa, top de linha, a coisa mais linda E nós vamos mostrar um pouquinho dessa nossa aventura pra vocês Qual o valor da gasolina, vamos ver R$4,50 Vamos ver quanto que gastou R$62,15 galões Obrigada e volte sempre E aqui você fecha Vou mostrar pra vocês o livro que a gente comprou Que aí a gente descobriu tanto lugar e tão massa É esse aqui, ó California Back Road and 4 Wheel Drive A gente comprou na Amazon E se eu não me engano foi R$34,90 E daí vem todas as instruções Tipo, os lugares pra ir, como chegar É bem legal Aí deixa eu achar Peraí, que eu vou achar onde a gente vai agora Peraí Aqui ó, achei o lugar que a gente vai Lost Coast Beach Aí aqui, tá vendo esse negocinho verde? Essa cor verdinha É porque ele é fácil de chegar Então, dependendo das trilhas que você vai Aqui fala Os lugares verdes, onde for os verdinha Porque é fácil, o azul é moderado E a vermelha é de difícil acesso, né Então é mais difícil E o Lost Coast, ele é verdinho Então ele é uma trilha ok Ele não é tão assim Nossa, que difícil Eu fiquei com medo quando eu fui Porque bem aqui assim, ó Você passa assim do lado Aí é só a montanha, né Pra baixo lá O despenhadeiro Então, esse aqui é o mapa A gente vai vir pra essa área aqui E essa região aqui E é bem legal Aí o livro dá todas as informações Que você precisa saber Desde que fazer Onde ficar Como chegar lá Porque a maioria desses lugares Não tem O celular não funciona, né Então eles dão todas as instruções Aqui, ó Tudo certinho Tipo assim, ó Vira à esquerda No lugar que tá Ou vira à direita Então é muito bom Então tem várias coisas Vários lugares Pra você descobrir A gente já fez Acho que umas 5 ou 6 trilhas Esse ano aqui Desse lugar Muito bonito Muito massa E é isso Esse é o livro que a gente usa Pra poder descobrir aí As trilhas Os lugares paradisíacos Da Califórnia Sabe o que que eu fiquei curiosa? De saber se você gosta de acampar Porque antigamente, gente Eu não gostava de acampar Nunca, não fui criada acampando Fui criada na cidade Minha avó não levava nós Pra fazer esses passeios Então assim, não tive muito contato, né Antes de eu conhecer o David Eu fui acampar uma vez Com as minhas amigas Só que assim Os maridos delas montam minha barraca Fez tudo pra mim, né Porque eu não sabia nem fazer nada Quando eu conheci o David Ele sempre falou Ah, eu quero me aqui acampar E eu falava Deus, me livre Eu prefiro ir pro hotel Me leva pro México Quero hotel, praia, não sei o que Não, acampar não Misericórdia Até que um certo dia Aconteceu o que? Coronavírus, né Não podia sair Não podia viajar Aí, alguns acampamentos Depois, né Que todo mundo vacinou e tal Começou a ser liberado, né Os acampamentos Aí eu deixo assim Ó, não tem nada pra gente fazer E a gente é doido pra viagem, né Aí ele falou assim Vamos comprar umas coisinhas poucas Tipo assim Um fogão Umas coisinhas pra fazer comida A tenda A barraca E o pochão Nosso primeiro acampamento Foi numa cidade Chamada Philo Aqui na Califórnia Menina Foi março Choveu tanto Deu sorte demais Porque ou a gente ia ter que dormir no carro E a gente levou os cachorros com a gente O Josh e a Sebastián Foi o nosso primeiro acampamento Mas foi só nessa sexta que choveu Depois no sábado e no domingo Foi, nossa, que dia maravilhoso Aí depois desse dia eu falei pra ele Ai, eu acho que eu gostei E aí eu apaixonei em acampar E depois disso a gente ficou os doidos do acampamento A gente ia no final de semana sim O outro não Se deixasse eu iria todo final de semana Mas é tanta tralha que a gente tem que carregar Olha aí Lá atrás Tá cheio de trem aqui Tá cheio de trem Tá cheio de trem E aí Ê E aí E aí E aí Chegamos no topo, mas tá tudo branco Olha ali que lindo Aqui geralmente já dava pra ver o azul certinho da água Tá vendo a neblina? Mas tá bom Vamos descer pra ver como que tá lá embaixo Tá frio Não sei nem se nós vamos conseguir ficar nesse lugar Porque tá tão nublado Vai tá nevando lá embaixo Ainda bem que eu trouxe umas carças E vou ter que usar a mesma blusa de frio Deus vai abençoar amanhã, vai mandar o sol E vai tirar essa neblina daqui Pra eu poder mostrar pra vocês Ai meu pescoço Ai meu pescoço Cada buraco é um ai Porém, quando nós viemos a primeira vez O dia tava lindo, maravilhoso, espetacular Agora não tem como parar porque tá tudo branco Mas a gente estacionou assim a caminhonete E dava pra você ver onde a areia, o mar A água, aquele azul Um monte de tons de azul Sabe? A coisa mais linda Se você não tem meu Instagram Corre lá no meu Instagram Arroba Jessica Underline Fisher F-I-S-C-H-E-R Vai lá Que tem um vídeo Eu fiz um Reels Quando a gente veio aqui E dá pra ver a coisa mais maravilhosa Um azul assim, maravilhoso A água Corre lá Curte Se inscreve aqui no canal Ó, a gente chegou na onde que é O campground, né? O acampamento Mas aí aqui você pode escolher onde você quer ficar Olha, tem um pessoal ali, ó Acampando Aqui, ó Era um laguinho Quando a gente veio em abril Não tem água nenhuma Cicou Ó, chegamos Aí aqui tá escrito ali, ó Sink Yon Sink Yon Wilderness State Park A gente vai pra esquerda aqui, ó Quando você vê essa casinha Tá vendo? Um Reels tá aqui, ó Se um Reels tá aqui Qualquer carro pode chegar É verdade Aí é o seguinte É, tem vaga de... Pra você acampar Aqui dentro, aqui, ó Aí vai ter as ruazinhas Ai, olha que lindo Pera aí Então, assim, ó Ó, vou mostrar que tem um homem bem aqui Você vê um buraco Um lugar Você pode acampar Aqui, ó O rapaz tá acampando aqui Ai, ali o dog dele Ó, tem fogueirinha E o carro dele É um carro fácil Então, chega aqui do mesmo jeito O carro dele não vai poder ficar lá na areia, né Porque pra entrar lá na areia Você precisa ter tração nas quatro rodas Aí aqui, ó Nossa Senhora Olha o tanto de água Então, assim Os carros pequenos não iam passar nessa água Eu penso que não, né E daí O pessoal... Olha aqui, ó Já tem bastante gente acampando aqui Ó, o pessoal acampando Tá de moto Chegamos na praia que tá frio Nossa, tá muito diferente de quando a gente veio aqui Não dá pra ver nada Mas dá pra escutar o barulho das ondas Quando a gente veio aqui Isso aqui era água É água ali, ó Quando a gente veio A gente ficou perto A gente ficou naquela área ali E aí Aqui era muita água Era muita água E não dava pra você atravessar aqui, ó Você tinha que vir Andar aqui Ir ao redor Pra poder Fazer essa trilha Essa trilha não, né Passar por aqui Vou mostrar pra vocês O nosso banheiro portátil Porque assim Tem banheiro aqui Não tem banheiro, né Dá pra fazer um xixi escondidinho? Dá pra fazer Mas Como tem vizinho aqui perto Tem outro vizinho ali atrás Mas É bom ter um pouco de privacidade É verdade Custou Acho que 47 dólares E olha o tanto que é fácil de montar Tirou aqui do saquinho Aí é o seguinte Pra você abrir ela Ó Já abriu Ajuda É fácil Quando a gente chegou Tava neblina Tal Escureceu O céu não tava Tava tudo, né Neblina ainda Aí agora Deu um vento Aqui De repente O céu agora Gente Tem assim 300 milhões de estrelas É uma pena Que não dá pra A câmera na boa Assim Fica escuro É aquela Cena de filme Sabe Tipo 500 milhões de estrelas Vidas brilhantes Tá muito frio Porque ventou Aí eu acho que levou a neblina Mas eu acho que a neblina Deve estar voltando Que tá começando a ventar de novo Agora a gente já vai dormir Porque Tá muito frio Muito frio mesmo Eu tô me tremendo O fogo da nossa Fogueira já tá quase acabando E As ondas no mar David foi Em algum lugar É isso Boa noite Aí amanhã eu volto Pra mostrar mais pra vocês Bom dia Tá frio Tá frio Tá ventando E a neblina voltou Soninho bom Gente É maravilhoso Dormir Escutando essas ondas Bora ver lá fora Banheiro Check Check Nosso banheiro Caiu essa noite Eu deixo com as pedras aqui Pra poder ficar Aqui tem a A sacolinha Aqui a cadeirinha Aqui você abre pro fedor sair E aqui eu coloco o papel higiênico Porque daí não precisa ficar o rolo do papel higiênico Aqui no chão E pronto O que você faz? Café Café instantâneo Estamos preparados Para a nossa aventura de hoje Que vai ser uma caminhada Peguei já a minha coberta Ficando sou besta Coloquei outra calça por baixo Porque tá ventando Ai, o frio Deixe estar escovando os dentes E vamos Deixa eu tomar Nosso café preto Aqui o banheiro que tem É esse aqui Deve ser um buraco ali Não sei Vamos ver Oi Só que tá bom Não tá tão ruim assim não Tem papel higiênico Pra gente que tá lá Longe Vem essa noite Vim andando nesse escuridão Não obrigada Fico com o meu banheirinho lá mesmo Com o meu abacatezinho Olha que lindo Só acampado ali embaixo dessas árvores Olha a poça Não é uma boa ideia Já avisei que vai dar merda isso Não é uma boa ideia Come back Eu morro de medo De estar assim na floresta Mas não deixe de vir Ai meu Deus Se abunda Para 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 Meu Deus do céu Tem o pessoal Acampado aqui Tô dormindo Ai tem Tem frutinha Eu acho que é a mora Olha o pessoal Aqui de moto Olha Tá vendo mais pessoas Aqui é de onde a gente chegou Então tem como vir por aqui E tem muita gente Indo para esse lado esquerdo Que a gente nunca fez Essa trilha Talvez eu pergunto para o David Se a gente pode ir Até vamos conhecer A gente vem de cá Depois da ponte Vira esquerda Aí aqui Quando a gente passou Me chamou a atenção Eu falei O que é esse trem aqui Vamos lá ler Aí É uma moça Catarine Rose Martinez Morreu aqui Died here at 18 Ela morreu com 18 anos aqui Em 5 de julho de 2002 Ela tava na carroceria De uma caminhonete E aí ela caiu E Morreu Que aí o outro carro Passou por cima Aí aqui tá falando assim She was a bright And loving young lady Ela era uma Brilhante Amável Jovem E que tinha acabado De A high school Tinha graduado Pra sua memória Nós estamos pedindo Para que você seja cauteloso E para que nada De trágico Aconteça De novo Nesta Nesta praia Na região Dessa praia Aí o pessoal Deixa aqui Algumas coisas Pra ela Pro espírito dela É isso aí Catarina Descanse em paz E sim Sejam cuidadosos Porque Num piscar de olhos Umas coisas dessas Podem acontecer Eu acho que Essa frutinha É framboesa E ela tá Em todos os lugares Desse parque Isso aqui todinho É framboesa Acho que é framboesa Né Aqui Do lado de cá A florzinha dela Bonitinha Né Vocês já comeram Dessa fruta? Me conte aqui Que eu quero saber E se não é framboesa O que você acha Que é menina? Ó Antes de chegar na praia Tem muito carro pequeno Aqui Só que aqui A terra é melhor Pra você Chegar um carro Que não tem Tração nas quatro rodas Então tem como Chegar carro pequeno Só que o carro Não vai chegar lá na praia Né Mas Chegando aqui Nesse lugar Dá pra você ir andando Na praia Tá ótimo Tá lindo Qual que é o buraco Que você achar aí Ó Você pode Estacionar E acampar É muita doidura, né? Eu não sei Não sei Eu acho que lá na praia Eu me sinto mais segura Que no meio da praia E aqui você encontra de tudo Esse aqui é um trailer Um carro puxando um trailer Aqui o pessoal Trouxe umas motos Motocross Aqui eles estão acampando Na barraca Aqui barraca Em cima do carro Ali barraca Esse daqui tá top, ó Olha só Chiquérrimo Gostei desse cerado aqui Vamos caminhar agora No mar Na areia, né? No mar não Na areia Porque essa água tá gelada E eu estou encabulada Aliás, não tô não Porque eu sempre vi isso aqui Nos Estados Unidos Aqui na Califórnia Que a água, gente Além de ter tubarão É congelante Então eu bato palma Pra quem entra nessa água E tem muito surfista Tinha, né? Mais cedo Vários surfistas Agora tem só um E ele já tá aqui Dentro dessa água Já tem mais ou menos Uma hora Meu Jesus Deve tá congelante Mente congelante Mente congelante Oh Vai toucha? Ah! Me dá a égua! Ave Maria! O coração chegou a bater Caminhamos Muito por hoje Agora vamos voltar Pra onde o carro está E bora fazer uma fogueira Porque começou a esfriar Viemos no meio do mato Caçar pau Pra poder fazer o fogo Porque não temos muito David está com a unha sangrando Porque pegou num pedacinho do galho Que tava puxando o pau E que cortou Ai! O povo aqui do lado Deve achar que 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 é isso? Ai de urso Agora tem que andar mais duas horas Pra chegar Pra onde o nosso carro tá? Porque a gente enfiou No meio do mato Na verdade Onde a gente foi Era um Quando a gente veio em abril Tinha um laguinho Que ficava aqui atrás Tá tudo seco Inclusive Onde eu tô aqui também Era É parte do laguinho Que encontrava o mar Tá seco Não tem nada Tem só um pouquinho de água Engraçado que hoje cedo A gente passou lá A gente fez esse mesmo caminho Essa trilha que a gente tá aqui agora E não tinha água Só tinha um pocinho d'água Ai agora a gente voltou A gente teve que ir pro outro caminho Porque do nada Tem água lá agora Super estranho Mas isso aqui ó Era tudo água Ali a água ali lá Não sei se vai dar pra vocês verem Mas tem uma pocinha Só que aí tem que ir por aqui Porque se a gente for ali do lado Que tem a pocinha Não vai passar A gente não consegue passar Menina do céu Pensa no free Meu Deus Free 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 Começamos o fogo mais cedo A nossa madeira já tá acabando Não vai ter nada não Mas o que eu quero mostrar pra vocês E não sei se vai Ai vai dar pra ver Uhul Nossa A gente comprou Um negocinho chamado Magic Fire E você tá vendo que o fogo Tá de cores diferentes Deixa eu mostrar pra vocês Pera aí Aqui ó Color your fire Coloque cor no seu fogo Cores vibrantes Bá 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 E aí é assim A gente comprou isso aqui na Amazon E aí você só joga Esse saquinho Joga aí baby Bom dia Bom dia Essa é Acordar com esse barulho aqui não tem preço Meu Deus São seis horas da manhã E o dia tá mais limpo Do que se fosse, sei lá Três da tarde Bom dia David Bom dia Hoje é domingo Nosso último dia aqui E tem mais uns negocinho pra fazer fogueira Deve dar umas meia hora de fogo E nós vamos ficar aqui com a nossa vista Linda, maravilhosa Tomar um café Comer um ovo E ir despedindo do lugar aos poucos profile E aí E aí E aí E é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso vlog Já colocamos tudo na caminhonete E já estamos de partida Nosso vizinho aqui também já arrumou tudo A barraquinha dele já tá indo embora David, vem falar tchau Tchau pra vocês Tchau pra vocês Tchau pra vocês Do your job Se inscreve Se inscreve No canal No canal Da Jéssica Da Jéssica Que eu amo muito Que eu amo muito Subscreve Subscreve Dá um joinha Dá um joinha E tchau E tchau Até a próxima Obrigada Por me estar já aqui Nenhen é lindo Pô Tchau 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 Tchau.